E sejam bem-vindos a mais um vídeo, cara, é a Lady Murphy, né? Toda vez que eu vou gravar vídeo pro YouTube, começa a passar moto, o cachorro começa a latir, começa a descer, todo esse tipo de merda. Então, vamos lá, vamos começar, antes que comece a fazer mais barulho e a gente não consiga gravar, certo? Então, uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, que é um pouco difícil, é o que a esquerda tem em comum? O que os iluministas, especialmente aqueles de visão restrita, os enciclopedistas, tudo mais, mas a esquerda identitária, o marxismo ortodoxo, os multiculturalistas, várias outras doutrinas e filosofias políticas aparentemente diferentes, completamente diferentes naquilo que elas defendem, né? Outras várias formas de feminismo. O que todas elas têm em comum? Eu não diria que talvez todas as formas de feminismo fossem do jeito que eu vou falar agora, mas o que todas essas filosofias políticas consideradas de esquerda têm em comum, essencialmente. Você muito provavelmente aprendeu na escola que a direita e a esquerda são formas de categorização política que surgiram de uma forma simplesmente acidental na Revolução Francesa, quando chamaram a Assembleia Nacional Constituinte, antes mesmo da Revolução, dos jacobinos. Na qual os girondinos sentaram à direita, é que eu estou na webcam, a imagem está espelhada. Então eu vou fazer para vocês entenderem, né? Na qual os girondinos sentavam à direita do rei e os jacobinos à esquerda do rei, certo? Então, como aqui está na webcam, deu para vocês visualizarem o que eu estou dizendo. Então, é uma coisa simplesmente acidental, que já morreu, que ocorreu só na Revolução Francesa, ou é algo que permeia até os dias de hoje, ainda se usa essa categorização, é algo que não tinha na época do rei, enfim. O Guilherme Freire, por outro lado, já comentou que existe uma simbologia antiga na qual o direito representa a ordem esquerda do caos, por isso que existia preconceito com pessoas canhotas, antigamente canhotas, literalmente canhotas mesmo, não canhota o apelido que se deu para a esquerda, né? Pelas pessoas mais velhas, né? Enfim, o que existe realmente de como que se possa categorizar como direita e esquerda, né? Não foi a Simone Tebbitt, foi a Soraya. A Soraya falou lá para o pseudopadre, nossa, eu estou com um nariz irritado, ela falou para o pseudopadre que ele não entendia o que era direita e esquerda, mas será que ela entende, né? Convencionou-se usar o diagrama de Nolan para a direita e esquerda para dizer que direita é mais liberdade econômica e esquerda é mais controle estatal sobre a economia, enquanto existe o autoritarismo e o liberalismo, o libertarianismo, tanto para cima quanto para baixo, né? E entende-se liberalismo como defesa do livre mercado, o que não é, nem de longe, o que é liberalismo, né? O liberalismo é iluminismo e o iluminismo tem uma visão de revolucionar a sociedade de cima para baixo, revolucionando a forma de governo, tá certo? E você vê isso que também existem... Aí você pensa o seguinte, nossa, como que liberal pode pensar isso? Se liberal defende o livre mercado, o livre mercado jamais faria esse tipo de coisa e tudo mais. É porque posteriormente surgiu uma doutrina chamada liberalismo econômico que tentava aplicar as liberdades civis do liberalismo no estudo da economia. Então existia uma filosofia moral por trás. Só que a ideia do liberalismo querer construir não significa que o liberalismo necessariamente defende engenharia social, mas que ele ia tentar racionalmente construir a lei, construir a sociedade com base em princípios puramente humanos e racionais, né? Não que seja impossível, por exemplo, encontrar princípios atemporais de forma racional, mas eles queriam romper com toda a tradição católica que vinha até então, na época. E aí ele sequestrou a ideia de livre mercado, que já vinha de padres pós-escolásticos católicos, né? E os protestantes, os reformistas, entre outros, eles tentaram, com toda a doutrina do nominalismo e do relativismo, chegar a uma fundamentação propriamente comum entre o que são essas doutrinas que deram origem ao potenciantismo na época das discussões entre os escolásticos e essas outras vertentes metafísicas e filosóficas, né? Dona Tchaquerela dos Universais. E existem essas similitudes formais entre o liberalismo iluminista e que já vinha sendo construída nesse debate das querelas do Universais que também deu origem ao protestantismo. Por isso que, por exemplo, o Max Weber identifica que existe uma similitude formal entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é um termo que eu rechaço, que surgiu com a ideia dos iluministas de buscar restringir a ideia de livre mercado ao liberalismo econômico. E os marxistas bebem dessa fonte, né? Tanto que eles restringem a ideia de livre mercado à ideia de liberalismo. Então, toda vez que um marxista entende algo como liberal, ele está basicamente dizendo que é um defensor do livre mercado ou um psicofanta da burguesia. Então, ele chama isso de liberal. Só isso é liberal, certo? É uma ideia um pouco burra, mas que veio justamente desse sequestro da ideia de livre mercado pelos liberais, certo? E os liberais iluministas eram de esquerda justamente os jacobinos, principalmente, que muitos deles não eram apenas burgueses, também muitos deles eram nobres, principalmente esses nobres que compunham, né? Os enciclopedistas, certo? Você vai ver que dificilmente uma narrativa marxista deixa de ser algo além de uma narrativa que se baseia unicamente em fontes secundárias de pessoas que têm um certo consenso historiográfico, mas que não têm propriamente evidências que suportem aquela tese, né? Muitas vezes existem, na verdade, evidências que neguem refutir uma determinada narrativa, mas que são simplesmente ignoradas. Mas o que é a essência do que é de direita e esquerda, sendo que muitas coisas são consideradas de direita, às vezes, muitas vezes, erroneamente também, e a esquerda parece que não existe realmente algo que você consiga determinar algo que não parece alvear algo em comum, mas você intuitivamente pensa que aquilo é de esquerda, né? Além dessa simbologia, assim, de certa forma, até um pouco, eu não diria rasa, né? Mas até um pouco genérica de causa e ordem, eu acredito que existe uma coisa muito mais fundamental por trás disso, e por isso que, ao contrário da Débora, que só quer separar em visão restrita e visão irrestrita, que pra ela é uma categoria muito mais geral, muito mais anterior, a ideia de direita e esquerda me parece estar fundamentada entre dois essenciais princípios platônicos que vêm antes da teoria das formas. Bom, primeiro de tudo, vamos relembrar como, no meu vídeo do glossário político-econômico, eu categorizei, de uma maneira bem perfeita e imprecisa, na minha primeira tentativa, as asas políticas. A esquerda, simbolizando o caos e os jacobinos durante a Revolução Francesa, ela tinha uma valorização maior da razão humana em múltiplas concepções. Acima das tradições, a ideia de evolução moral através de uma razão e objetividade na qual você tenderia a uma causa final imanente. e também tem uma ideia de fé política justamente por ter uma crença, não necessariamente nas instituições políticas, mas até mesmo na ação política. Muitas vezes restringe-se muito a questão da ação política ou querer reduzir toda a política. E ela é essencialmente gnóstica no âmbito revolucionário. Direita, essencialmente gnóstica, de acordo com a teoria do Erick Wagner das ideologias, que eu já expus aqui várias vezes, em vários aspectos diferentes, na playlist Gnosticismo e Filosofia Política. Agora, Direita, que simbolizaria a ordem e os jirondinos, tem uma valorização maior da experiência acumulada, isso é verdade. Eu ainda mantenho tudo isso daqui, todos esses elementos, apesar de identificar como elementos secundários, também são elementos essenciais, em certo sentido, mas muito mais múltiplos do que simples. São princípios mais compostos. Mas uma valorização maior da experiência acumulada, aspectos atemporais da moral, isso daqui é um dos aspectos-chave que vai estar dentro dessa nova essência, dessa definição mais essencial. Evolução baseada na experiência transmitida entre as gerações, ou seja, tradições. Ceticismo político, isso daqui é bem característico da direita e do conservadorismo. Realismo em oposições a abstrações que ignoram aspectos da realidade e considerações maiores. Esse realismo aqui, eu diria que seria mais um realismo que tende mais ao realismo aristotélico ou platônico. Mas muitas vezes mais aristotélico do que platônico. Que negue, de certa forma, o anterém. Que negue, basicamente, a eternidade das formas. E que as formas, elas estejam em ré e post-ré. Então, assim, elas estejam nas coisas e você faz uma abstração através de conceitos que, para compreender eventuais outros entes individuados daquela mesma categoria. Então, assim, ceticismo político, realismo e oposição a abstrações que ignoram aspectos da realidade. Aqui já é no sentido mais ferreriano da coisa. Abstrações de você se separar uma das oposições, porque tem um princípio da dia de platônica, que existem oposições no ser concreto. E essas relações de oposição, o ser concreto, ele pega essas coisas que estão separadas, ele concretiza, de forma que elas cresçam de forma conjunta. Concretizar é justamente isso, crescer conjuntamente, etimologicamente. E considerações mais relevantes, né? Dá mais relevância a considerações para a limitação da razão humana e a multiplicidade das formas de conhecimento, não apenas o conhecimento do método científico moderno experimental. Certo? Então, apesar de sustentar essa categorização, porque eu não estou abrindo mão dessa categorização, tá certo? E eu cheguei numa categorização mais essencial, né? De modo que eu não excluo essa categorização anterior, porque eu acho que ela exprime justamente muitos aspectos um pouco mais complexos de como a gente categoriza a esquerda e a direita, né? Mas eu acredito que eu tenha chegado numa ideia mais essencial da coisa e aqui a gente está sujeito à discussão. Quem quiser discutir, a gente bate papo sobre isso depois, né? A política direita, ela representa um conjunto de filosofias políticas que pendem mais, ou seja, é uma aproximação. A gente tem os tipos ideais, naturalmente existem pessoas que se identificam com todas as características dos tipos ideais. E existem os tons de cinza, né? Tem pessoas que são de mais centro-esquerda, umas que são mais esquerda do que centro, mas ainda é centro-esquerda, umas que pendem mais para centro-direita, que é mais direita, ou menos direita e mais centro, e por aí vai, né? Mas enfim, existem milhares de tons de cinza entre esse preto e branco, não é tudo preto e branco. Mas os tipos ideais são tais como a asa direita vai representar esse conjunto que pende mais para a defesa dos princípios absolutos, o que não significa que pessoas de esquerda ou centro-esquerda não acreditem em alguns princípios absolutos, até por conta do enraizamento das ideias cristãs, da moralidade cristã, que ainda estejam enraizadas e coisas que são vistas até, tentam justificar como consensualmente erradas, mas que é um consenso meramente ocidental cristão. Mas a esquerda, a asa política esquerda, ela vai representar mais a temporalidade, enquanto essa asa direita que eu estou definindo agora, ela vai depender mais para essa defesa desses princípios absolutos e eternos. Mas eternos, aqui eu não quero que vocês entendam as coisas num sentido meramente de teologia natural e de cristianismo, mas que são princípios que estão além do tempo. Então são princípios que, independentemente da contingência temporal, histórica, eles são válidos, certo? São princípios absolutos, acima do tempo, certo? Não numa concepção de que existe um Deus acima do tempo, como nós católicos acreditamos, mas uma concepção de que existe uma atemporalidade dos princípios e do direito propriamente. Como, por exemplo, liberais ortodoxos, no sentido de liberais econômicos, economistas ortodoxos, acreditarem que, por exemplo, princípios de liberdade econômica, seja pela eficiência, ou por outros motivos, são coisas que não podem ser relativizadas e que são necessárias para o crescimento econômico de uma sociedade, por exemplo. E por outro, os 10 mandamentos, que para nós, cristãos, também não são muito caros, que basicamente é o que permite a civilização, justamente quando você tem esses princípios que sustentam o sustentáculo da associação entre pessoas. Por isso que não é por acaso que a Igreja Católica, com todas as críticas que ela sofre, e os erros das pessoas que acompanham a instituição, basicamente é o sustentáculo moral da civilização ocidental. Isso eu posso dizer com maior segurança e não falta bibliografia para sustentar essa tese. Certo? Então a direita vai defender esses princípios absolutos e sempre uma prevalência desses princípios absolutos, na qual existe sim uma temporalidade, mas que está subordinada a esses princípios absolutos. Tal como Platão também defende, mesmo sendo um pagão que viveu antes de Cristo na Antiguidade Clássica. Enquanto a asa política esquerda vai representar a imanência, enquanto a asa direita é a transcendência, mesmo que seja uma mera transcendência de princípios e não propriamente do ser, a esquerda, por outro lado, vai representar a imanência, vai representar a temporalidade, a contingência histórica, a multiplicidade e a aparência, a aparência também no sentido metafísico, porque a aparência é justamente os aspectos doente que vão alterando evolutivamente. Isso não significa que, por exemplo, Karl Marx não use a chave aristotélica de essência e aparência para analisar a essência dos fenômenos econômicos. Mas justamente o Marx, quando ele defende uma teoria da história, ao contrário do que o Gustavo Machado concebe com a sua leitura heterodoxa, o Marx concebe uma visão gnóstica de evolução histórica, visando buscar essa escatologia imanentizada, o fim da história, na qual se realiza o ser humano, o ser humano pode se realizar no trabalho e superar a divisão do trabalho, ele faz justamente uma ideia de que até o próprio sistema capitalista ele essencialmente não mude, ele essencialmente não mude não, ele essencialmente não seja sempre o mesmo, mas que para você fazer uma teoria positiva do capitalismo essa teoria positiva, você não vai buscar conceitos absolutos, mas propriamente uma evolução contínua, certo? Então é nesse sentido que também é aparente, porque é justamente aparente no sentido de que não existe uma essência eterna absoluta, né? E por outro lado, relativos ao tempo, contexto ou sujeitos que analisam aquele determinado conceito, seja pelo progressismo, as ideologias gnósticas, que basicamente é uma redundância, porque toda ideologia, de certa forma, um gnosticismo parusiástico, que possui manientização do escatão, até mesmo a defesa do multiculturalismo e ataque às tradições, né? E também doutrinas durante as querelas dos universais que eu denominaria de esquerda, seriam as posições do nominalismo, inclusive que a gente hoje modernamente nas universidades, na academia brasileira, a gente bebe muito, principalmente as péssimas ideologias francesas, francesas, que também é quase uma redundância dizer que ideologia francesa é uma merda, mas enfim, eu estou fazendo um julgamento de valor, que não é um argumento. Essas ideologias e essas posições metafísicas na querelas dos universais, como nominalismo, relativismo e por aí vai, todos esses ismos, né? Polilogismo, que também é uma forma de relativismo e por aí vai, elas são, de certa forma, de esquerda porque elas reduzem as coisas à aparência e à imanência e propriamente os acidentes metafísicos e por aí vai. Quando eles observam, por exemplo, que essa realidade essencial que estamos falando meramente são nomes convencionais, certo? E o que existe na realidade apenas é o ser individuado enquanto tal. E aí entra a questão da multiplicidade. Enfim, é uma coisa complexa e é um negócio que eu achei que eu entendia desde o ensino médio, mas que eu nunca realmente entendi direito que agora eu acredito que eu esteja esbarrando no que é a essência das asas políticas, né? Enquanto a direita vai representar o Uno, aquilo que não é composto de partes e não se atualiza no sentido da física filosófica, pois já é ato puro e que resiste ao tempo, porque o Uno, como ele não é composto de partes e tudo mais, nada lhe falta, né? E ele está além do tempo, né? E a esquerda vai representar a dia de indefinida, o princípio da multiplicidade, que forma os acidentes metafísicos, por exemplo, mas também existe uma multiplicidade nas formas que mudam e são contingentes, pois os seus princípios são temporariamente contingentes e relativistas, no caso da esquerda. Discussões como a relativização das penas do roubo, que são muito em voga entre a direita e a esquerda, mas ambos os lados mais simples, menos acadêmicos, a relativização do assassinato, discussão da ideologia de gênero e até a progressão histórica marxista, que aparentemente não possuem nada em comum, são categorizados como esquerda, intuitivamente sabemos que há algo em comum, e esse intuitivamente agora estou trazendo como um conhecimento explícito para vocês. Quando se assume a relativização de princípios, é exatamente aí que reside a semente do totalitarismo, pois os governantes e juízes passam a possuir uma assimetria de poder em relação ao resto da população quando se delega a essas pessoas determinar quais são os princípios da sociedade, certo? Mesmo que sejam princípios temporais. Não teremos um governo de leis, mas de legisladores. E aí a gente não vive isso, tá? Isso daqui é uma mera ficção, gente, tá bom? Para todos os fins legais. Mas é isso para o vídeo de hoje. E eu ia ler aqui algumas partes sobre o livro do Giovanni Rale de Palatão, por isso que eu estou com esse livro na mão, que é justamente na parte de doutrinas não escritas, na sessão 3, que eu fiz algumas sublinhadas aqui, alguns grifos, digamos assim, com caneta. Ele fala, por exemplo, que a multiplicidade sensível resolve e se simplifica nas ideias inteligíveis, ou seja, naquela que é a substância que subestá em relação aos acidentes, que torna um ente de uma determinada categoria e não outra. Mas a multiplicidade inteligível não se resolve por si mesma. Platão admite ideias não somente para aquelas coisas que chamamos de substanciais, mas também para todas as qualidades e acidentes metafísicos, como o couro, por exemplo, e por aí vai. Os aspectos das coisas que podem ser reunidos sinoticamente, como belo, grande, duplo, e assim por diante. De tal sorte que o pluralismo do mundo das ideias, ou seja, o pluralismo das realidades inteligíveis, mostra-se verdadeiramente notável. Então, os princípios absolutos para Platão não são apenas a teoria das formas na qual a matéria seria meramente uma imitação das formas que participaria delas, mas propriamente os princípios absolutos do Uno e da Diadi indefinida. O múltiplo sensível se explica com o múltiplo inteligível. Este, por sua vez, enquanto o múltiplo exige uma explicação ulterior, uma elevação segundo o nível de fundamentação metafísica ou ontológica, por assim dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante dos grifos que eu fiz aqui. Os princípios dos seres são, portanto, dois para Platão. A primeira unidade, a participação a qual todas as unidades que se contam são pensadas, justamente com unidades e a dualidade indeterminada por participação a qual todas as dualidades são determinadas, são justamente dualidades, segundo nível. Por que e como do Uno derivam os muitos? E a novidade que Platão traz no nível da protologia reside nessa tentativa de justificação radical e última da multiplicidade em geral, em função dos princípios do Uno e da Diadi indefinida e sua estrutura bipolar. A Diadi não é o número dois, assim como o Uno não é o número um, mas é o princípio da unidade, o princípio da multiplicidade. A ação do Uno que determina o princípio oposto da Diadi. O Uno não teria eficácia produtiva sem a Diadi, mesmo sendo hierarquicamente superior à Diadi. Um princípio exige estruturalmente o outro. Isso daqui eu acho que talvez a gente possa discutir um pouco, até porque o próprio Reale coloca o status da Diadi como um não-ser, então não teria propriamente um status ontológico per se. mas enfim, fora essas questões filosóficas um pouco mais complexas, espero que eu tenha me feito entender em relação ao que significam as duas coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado, assistam esse vídeo ou reassistam esse vídeo. Se acham que eu falei rápido demais, assistam esse vídeo um pouco mais lento, 0,75 vezes, 75% da velocidade. Se vocês acharam que eu falei um pouco devagar e querem reassistir mais rápido, assistem 1,25, 1,5, por aí vai, da maneira que vocês preferirem, mas sempre voltem esse vídeo, ou mesmo vou assistir meu próprio vídeo algumas vezes para também relembrar um pouco dessas questões. Mas eu acredito que eu tenha chegado esbarrado em alguma coisa um pouco mais essencial em relação à categorização das asas políticas. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação, quando a gente fizer a live, mandem aquele live pics para moralizar o pai, espero que vocês tenham gostado e fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus, pode ficar com a força do Luke Skywalker. Forte abraço.